Amizade Deixe o resto com o incerto Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e não tem casa Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva, viva, viva Como queira, como queira, como queira Viva a sua vida, viva Como queira, como queira, como queira Amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Como queira, como queira, como queira Como queira, como queira A tua vida, como queira, como queira A tua vida, 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 como queira O traiteiro? O esprit traiteiro O esprit traiteiro é impecável A tua vida Eu recomendo o movimento D'accord L'animation? Génial Sim, é muito bom, nos convidados eram muito felizes. Obrigado, é gentil. A última coisa, o redes sociais, as fotos, as vídeos, as comentários? Isso foi uma fureira, as pessoas trouvam isso realmente incrível. Eles não foram arrumados, eu não sei quantos de fotos, mas... Você tem batido um record, você colocou, então eu vou enviar isso, 276, quase 300 fotos, você era uma trenta de pessoas, é um record. Meu filho me vê e disse, maman, isso é incrível, eu me aclate. Então, você vai recuperar todas as fotos e todas as vídeos, eu vou enviar tudo isso. Ok. Obrigado, obrigado, obrigado por sua confiança, e tudo me vôs de bom dia, ainda mais obrigado. Obrigado.